Eu sou mais um milagre ambulante Da estrada desta vida um viajante Muitas guerras já travei Já sorri e já chorei Já fui apunhalado pelas costas Fiquei por muitas vezes sem resposta Tudo isso perdoei Essas páginas rasguei Eu tenho cicatrizes escondidas Retalhos por sofrer lutas venhidas Provas que eu não recuei Vales que eu já passei Só Deus sabe Só eu sei Chorar não significa que eu fui derrotado Sangrar não significa que o inimigo me venceu Se eu estiver no chão ainda respirando Tenha certeza que estarei lutando e confiando em Deus Ferido mas não destruído Angustiado mas não desanimado Perseguido mas não desamparado Tenho Deus do lado e não fui esquecido Chorando mais acreditando Que esse choro passa e eu volto a sorrir Apesar dos pesares que enfrento Deus é meu alento e continua aqui Chorar não significa que eu fui derrotado Sangrar não significa que o inimigo me venceu Se eu estiver no chão ainda respirando Tenha certeza que estarei lutando e confiando em Deus Ferido mas não destruído Angustiado mas não desanimado Perseguido mas não desamparado Tenho Deus do lado e não fui esquecido Chorando mas acreditando Que esse choro passa e eu volto a sorrir Apesar dos pesares que enfrento Deus é meu alento e continuo aqui Apesar dos pesares que enfrento Deus é meu alento e continuo aqui E aí Obrigado.